Glicemia de jejum, pode ser maior que a glicemia pós-prandial depois da alimentação? Será que isso é possível? O paciente ele acorda, ele está várias horas sem se alimentar e ele está com a glicemia alta, fora dos padrões de referência. Aí ele faz uma alimentação, ele tem o café da manhã, ele ingere algum tipo de açúcar, de carboidrato e essa glicemia fica normal, esse açúcar no sangue se reduz. Por que isso acontece? Eu vou explicar para vocês esse mecanismo. Antes disso, vou fazer uma meta para esse vídeo de 100 likes, então já deixa seu curtir, deixa sua contribuição. O canal está crescendo muito, estou muito feliz com a ajuda de vocês. Se você não for inscrito, se inscreva, também ative o sininho de notificações para sempre que eu postar alguma coisa, o YouTube te notifica. Bom, quando nós despertamos, quando acordamos, os hormônios contra-reguladores estão aumentados. Quais são eles? Cortisol regula o nosso ciclo circadiano, regula o nosso ciclo do dia a dia, está naturalmente maior ao despertar. O hormônio do crescimento que os adultos também têm, muitas pessoas acham que só as crianças têm o GH, o hormônio do crescimento, mas adultos e idosos também têm, também produzem esse hormônio ao longo de toda a vida. Adrenalina, o glucagon, esses hormônios, eles aumentam a glicose, aumentam a nossa taxa de açúcar no sangue, a nossa glicemia. De outro lado, para tentar compensar isso, nós temos a insulina. A insulina pega o açúcar no sangue e coloca dentro das células, para nos fornecer energia. Então nós temos, vou escrever aqui para vocês, para ficar mais claro, esses quatro hormônios. Do outro lado, nós temos a insulina, que tenta combater eles. Então quando acordamos, mesmo que não tenhamos ingerido nada, durante toda a noite, várias horas de jejum, o nosso fígado pode produzir açúcar, chamada produção hepática de glicose. Ele tem esse potencial. E também, nós conseguimos formar açúcar e glicose através de outras moléculas, como por exemplo, gordura e proteína. Nosso corpo tem essa capacidade para nos manter vivos. Então isso pode sim acontecer. A glicemia de jejum, ela pode estar aumentada. Quando é que ela vai ter esse tipo de alteração? Quando o corpo tem a chamada resistência à insulina. O hormônio insulina não consegue ter a situação plena, porque os hormônios contra reguladores estão aumentados e ele não consegue ter uma ação eficiente para reduzir essa glicemia de jejum. Por si só, mesmo que ela normalize ao longo do dia, a glicemia de jejum é um critério para diabetes. Então se você tiver essa alteração, você tem que consultar ao médico, porque pode sim ser diabetes. Isso é um fator de risco para doenças cardiovasculares, por exemplo. Então tem que ter muito cuidado com essa alteração, mesmo que depois ela normalize. Se isso foi útil para você, deixe seu comentário aqui se você gostou. Se você tem diabetes ou tem essa alteração. Um abraço!